Boa tarde, companheiras e companheiros. Em nome da Direção Nacional do Partido da Causa Operária, eu queria trazer uma grande saudação para esse que é o primeiro encontro depois das eleições, amplo, que reúne o ativismo de luta, do ativismo classista, que saiu a luta contra o golpe e que continua na luta pela liberdade do presidente Lula. Eu queria parabenizar aos organizadores dessa atividade, junto conosco, os companheiros do coletivo Nacional Lula Livre, os companheiros da Frente Brasil Popular, porque esse encontro é uma vitória. É uma vitória porque nós estamos mostrando que é possível construir um movimento amplo de mobilização. O caminho para enfrentar o Bolsonaro não é o caminho do aeroporto, é o caminho das coisas. Nós não vamos fugir, nós não vamos chorar, nós vamos lutar e apontar o caminho da mobilização. O companheiro, o companheiro em sinistro, o Andorim, veio aqui e falou uma coisa importante. Ele falou que o Bolsonaro só vai ter cinco minutos para falar na conversa lá com o Trump. Mas ele nem vai precisar de tanto, porque ele só vai ter duas palavras para dizer. vai ser sim, senhor. Sim, senhor, não precisa nem de cinco minutos. Por isso, companheiros, a gente queria chamar a atenção dos companheiros dos demais partidos, dos centenas de militantes, dos companheiros ativistas do comitês, que nós temos que seguir o recado que o companheiro Lula mandou para a gente de manhã e que o povo brasileiro deu para todo mundo nesse carnaval. Principalmente para a esquerda, que nunca enxerga a capacidade de luta do povo. Para aquela esquerda que fica reclamando que o povo não quer lutar. Para aquela esquerda que fica reclamando e dizendo que não dá para fazer nada. O povo foi à rua e fez aquilo que o presidente Lula falou de manhã. O Bolsonaro só está lá graças a uma fraude que impediu o Lula de ser candidato, que impediu que a gente votasse no candidato que o povo brasileiro queria votar. É um presidente ilegítimo que não foi apoiado pela maioria do povo brasileiro. Por isso, companheiros, nós não temos que baixar a cabeça, nós não temos que ficar chorando e dizendo que o Bolsonaro é forte, o Bolsonaro não é forte coisa nenhuma. E nós temos que fazer aquilo que milhões de pessoas fizeram no carnaval. Nós temos que dizer Bolsonaro, vá para aquele lugar. Fora Bolsonaro! Nós... Nós temos que ter preocupação de ser a esquerda limpinha e cheirosa. Nós temos a esquerda que fala a linguagem do povo. Nós falamos aquilo que o povo quer falar. Nós falamos aquilo... E o povo quer falar claramente que nós temos que tirar o Lula da cadeia. E já ficou claro, companheiros, que nós não vamos tirar o Lula da cadeia simplesmente com ação judicial. Nós não vamos tirar o Lula da cadeia com discurso no Congresso. Nós vamos tirar o Lula da cadeia com mobilização na rua, ocupando as ruas de todo o país. Então, companheiros, para ir finalizando, nós distribuímos aqui algumas propostas porque nós achamos que esse encontro precisa sair daqui aprovando uma campanha de massas pela liberdade do Lula. Uma campanha que não seja só uma campanha da esquerda. É preciso ganhar as fábricas, as escolas, as universidades. Para isso, nós temos que sair daqui armado, armado com os materiais que convocam a mobilização no próximo dia 7, com cartazes, com adesivos e, principalmente, com um plano de mobilização. Nós estamos propondo realizar uma campanha, distribuímos aqui uma declaração. peço que todo mundo leia, que a gente aprove uma campanha junto aos sindicatos, porque nós temos que pegar o dinheiro dos trabalhadores para libertar o Lula, porque se a gente não liberta o Lula, o general do Exército da Luta dos Trabalhadores, nós vamos ter mais dificuldade para derrotar a reforma da Previdência, para derrotar esse governo canália. Nós, teve companheiro que falou para mim, precisa pedir também para os deputados, para aqueles que se elegeram, tirando foto do lado do Lula, fazendo campanha que era o Lula na eleição. É hora de sair às ruas agora, de botar a grana, de botar o aparato à disposição da mobilização. Vamos sair daqui, companheiros, unidos em torno de uma campanha ampla pela liberdade do Lula, para arrecadar milhões que serão necessários e para entender claramente ou a gente derruba o governo Bolsonaro ou liberta o Lula ou eles vão destruir o nosso país. Unidade para lutar, ocupar as ruas pela liberdade do Lula. Um abraço do PCO e dos comitês de luta contra o golpe. Obrigado. Obrigado.